E aí, você tá acompanhando o caso do Lázaro? Rapazinho difícil de pegar, hein? Bagre ensabuado isso aí. Mas será que ele realmente é o maior serial killer da história do Brasil? Há controvérsias, mas se você quer saber aí quem é o maior serial killer da história do Brasil, vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! Prof. André do História em Casa nessa ondinha do saber. Você lembra aí que a gente vai hoje de história, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho. Também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André do História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. E também seguir a gente lá na outra plataforma, a Rochinha, na Live de Games. Vamos ver se daqui a pouco, depois desse episódio aqui, tem a Live de Games no YouTube e na Rochinha lá também. Mas e aí, a pergunta que não quer calar, você tá acompanhando aí o caso do tal do Lázaro? Rapazinho difícil de pegar, hein? E ainda por cima se matarem, é capaz dele reviver. Se você entendeu a referência aí, senão fica difícil mais. E aí, será que ele realmente é o maior serial killer da história do Brasil? É claro que primeiro tem essa discussão, e aí, o que é um serial killer, né? Até vem aquela ideia de que serial killer é o cara que tem um padrão aí, que ele segue o mesmo tipo de vítima, mata sempre do mesmo jeito, faz o mesmo tipo aí, provoca o mesmo tipo de morte e tal. E aí? Ou se de repente ele tá matando em série, tipo matou um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que é mais aquela coisa que a gente vê mais em filme, né? O cara corta a galera de um jeito, ataca a mulher de tal idade, ou o cara de tal idade. É mais essa noção de serial killer. Mas estão falando aí do tal Lázaro, então, ser um serial killer. Mas e aí? E na história do Brasil? Será que a gente já teve uns seriais killers aí muito interessantes, ou maiores aí do que eles, né? Interessantes no sentido de ser maior que ele, mas a ideia do quê? Na história do Brasil, primeiro de tudo, a gente reforça aí de que o comentário que nós temos aqui é baseado justamente nesta obra, Arquivo Serial Killers Made in Brazil, de Ilana Cazói, da Dark Side Books. Vou deixar o link aí da Amazon, se vai que eu não vou, acho que tem lá pra você comprar. Um livro bem interessante aí que traça, então, a trajetória de alguns serial killers, agora não sei, serial killers, mas que, então, aí, lembra que na sequência, né? O comentário, então, é baseado neste livro aí. Mas lembrando que o primeiro aí que se coloca é justamente a figura do, falhou ali, Chico Picadinho. Justamente esse simpático rapaz aqui, que aí vem essa ideia de que fala que o número aí, né? De vítimas dele é bem tímido se for ver perto de outros assassinos em série, mas de que se fala que ele abusou da crueldade, do sadismo enquanto cometia os crimes. Isso lá na década de 1970. Lembrando também aí que ele acabou se tornando o serial killer mais conhecido, ele que, na verdade, tem esse belo nome que é o Francisco da Costa Rocha. Lembrando Francisco da Costa Rocha, ele basicamente matou aí duas mulheres e dispensou aí, depois esquartejá-las, dispensou partes do corpo dessas moças no vaso sanitário do apartamento dele e o resto aí ele guardou numa mala. Até por sinal, coloca aí nos comentários, se você quer que eu comente, que eu vou pôr depois aí um vídeo sobre o crime da mala lá no início do século XX aqui no Brasil, que também é interessante aí pra gente dentro desses contextos de assassinos aí ou crimes famosos na história do Brasil. Mas continuando essa referência aí pra nós do livro, né, do arquivo Serial Killers Made in Brazil, tem também uma outra figura muito curiosa que ficou conhecida como Filho da Luz. Filho da Luz aí é justamente, né, um cara curioso porque todas essas coisas que nós temos, inclusive aí do próprio Lázaro, envolve religião, envolve, infelizmente, até nesse contexto, um preconceito às religiões aí, se eu não me engano, de matriz, né, africanas ou afro-brasileiras ou afrodescendentes, mas tá aí pra vocês a figura do Filho da Luz, que o nome dele é Febrônio, índio do Brasil. Ele tinha uma tatuagem aí escrita, eu sou o Filho da Luz, matou vítimas aí com crueldade, isso depois, né, de cometer abuso sexual, que é uma coisa aí também que o tal do Lázaro tá fazendo, né. Bom, mas aí lembrando que ele acreditava na Terra pra cumprir uma missão e ele, também interessante, ele chegou aí a atender pacientes no lugar de um dentista formado, com diploma falsificado, e disse que ele curtia justamente fazer a galera sentir dor e parece que ele arrancou aí quatro dentes de uma mulher sem ter necessidade. E a dona da casa também que o Febrônio morava, de aluguel, falou que um dia viu ele lá no meio do quintal cozinhando uma cabeça humana e, na ocasião, ele falou que ele tinha retirado a cabeça de um cemitério lá próximo e tava cozinhando o crânio pra retirar pedaços do couro cabeludo e também combater o mau cheiro. Deve ser meio complicado mesmo o cheiro de crânio podre. Bom, outra figura aí também relatada no livro é o conhecido vampiro de Niterói. Esse cara aqui que, na verdade, acho que seria belamente interpretado aí por um Wagner Moura, apesar que eu acho que o Wagner Moura, né, Wagner Moura, Lázaro Ramos, essa galera sempre interpreta, mas o vampiro de Niterói aí, que é o Marcelo Costa de Andrade, ele se declarava religioso. Em depoimento afirmou que escolhia crianças como vítimas de suas cruéis sessões de tortura e sodomia por serem inocentes. E depois que ele matava, essas crianças, então, segundo ele, iriam para o céu. Ele preferia também os meninos por serem mais bonitos, enquanto tinha uma pelezinha. Confessou também aí beber o sangue das vítimas para, segundo aí os delírios deles, se tornar tão bonito quanto elas. E aí comprovaram que, né, vários laudos psiquiátricos comprovaram também que ele era psicótico, ou psicopata, melhor, com doença mental grave, esquizofrenia e perversão de conduta. Outra figura importante também aí que aparece pra nós é o monstro do Morumbi. Esse cara aí que também lá na década de 1970, parece que pra nós nesse retrato falado, matou e abusou sexualmente de cerca de 13 mulheres, então. Lembrando que lá na década de 1970, José Paz Bezerra não controlava sua vontade de matar quando ela surgia inesperadamente. E numa de suas declarações mais bizarras, o monstro do Morumbi simplesmente falou que, né, por que que ele, então, aí vem a história de que ele cozinhava a carne e tal, mas, segundo ele, quando a mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa. E só fica com a carne dura depois de morta. Então, de que ele matava a mulher e depois comia também. Mas aí vem essa ideia de que ele agia de forma padronizada, típica de assassinos em séries, suas vítimas sempre encontradas amordaçadas, nuas e com as mãos e pés amarrados. Também aí ele é descrito nos laudos como psicopata de tipo sexual, necrófilo e sadomasoquista fetichista. Ele era casado na época dos crimes e, mesmo na prisão, continuou casado, recebendo cartas lindas de amor aí da sua mulher. Mas se deve estar pensando justamente, mas não tem mais gente, não? Porque, na verdade, até eu ouvi aí que, recentemente, que o tal do Lázaro foi desafiado por um cara aí que não é qualquer matador, não. Simplesmente porque ele é justamente Pedrinho Matador. Esse cara aí, rapaz, dizem que o Pedrinho Matador é o cão chupando manga, então, aí. E falam justamente que o Pedrinho Matador tem mais de 100 mortes aí no seu currículo. A justiça já condenou ele por 18 homicídios e mais de 128 anos de prisão. Pedro Rodrigues Filho disse que a primeira vez que ele sentiu vontade de matar foi aos 13 anos de idade. E, segundo ele aí, né, só morreu gente na mão dele, quem merecia morrer. Uma coisa muito interessante, né, quando você começa a ver a história de Pedrinho Matador, você descobre aí de problemas relacionados à violência do pai que chegou a bater na mãe dele enquanto estava grávida dele, diz até o hematoma que ele tem e tal no crânio devido a essa violência aí. E olha como a vingança é, né, cruel e traiçoeira, sei lá, mas justamente Pedrinho Matador, ele simplesmente matou o pai, isso é bom lembrar que o pai de Pedrinho tinha matado a mãe de Pedrinho com 21 facadas e Pedrinho buscou a vingança. Pedrinho justamente foi, né, preso na mesma cadeia que o pai e matou o pai com 22 facadas, dizem ainda, arrancando o coração do pai e mastigando pra selar a vingança. Dizem que ele foi um dos maiores matadores que já existiu nas prisões e também que numa emboscada ele chegou com uma faca improvisada a matar 5 presos, além de ferir outros dois. E tem canal no YouTube hoje, Pedrinho Matador é do Balacobaco, você fala, não, não é assim, não é assim, né, quando você pesquisa aí os maiores assassinos da história, simplesmente ele aparece entre os 5 maiores da história. Assassinos em série de 15 ou mais vítimas, essa parte da lista contém assassinos em série, isso tirado lá, por favor, né, do Wikipédia, mas tá ali pra vocês. Em primeiro, Luiz Garavito, da Colômbia. Em segundo, Pedro Alonso Lopes, da Colômbia, no Peru, Equador também. No Samuel Leroy, nos Estados Unidos. Daniel Barbosa, na Colômbia, Equador, caralho, como Equador é um cão, né? E Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador no Brasil, de 1967 a 2003, vítimas provadas, 71, vítimas possíveis, ele fala mais de 100 aí, né, e notas, preso em 1973, pela primeira vez e solto em 2007. Preso novamente em 2011 por porte ilegal de arma e solto em 2018, é mais conhecido como Pedrinho Matador. Não sei como não tem um filme ainda sobre o Pedrinho Matador, não sei se tem, mas seria interessante, porque diz que a história dele é animal mesmo. Mas é isso aí, e espero que você tenha gostado desse vídeo aí sobre serial killers, o assunto não é muito legal, mas se você viu, tem matador, serial killer, muito mais aí que foi o Pedrinho Matador. E se esse desafio rolar, quero ver aí Pedrinho Matador aí encarando, ou encontrando o Lázaro, será que vai rolar? E aí? Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. André História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify e também segue a gente lá na outra plataforma. É isso aí, até o próximo comentário de história. Falei demais, hein? Acho que falei demais. Até a próxima com o Prof. André História em Casa. Até mais, valeu! Tchau!